Ao procurar um serviço, é natural que o consumidor dê preferência para a empresa que oferece estacionamento. E se esse espaço for público, melhor ainda. A dúvida é saber de quem é a responsabilidade em caso de roubos. Não é mesmo fácil chegar a um acordo. Muitas vezes é preciso recorrer à justiça, como mostra a repórter Viviane Rosa. Ano passado, uma mulher deixou o carro no estacionamento deste hospital em Brasília e seguiu para a emergência. Quando voltou, 50 minutos depois, encontrou o veículo arrombado. O ladrão levou um notebook, os óculos, o aparelho de som e os instrumentos odontológicos que estavam no porta-malas. A direção do hospital se negou a arcar com prejuízo. Eles responderam que era uma área pública que era utilizada pelo hospital como estacionamento e que não havia responsabilidade nenhuma. Com Humberto, aconteceu um caso parecido. Ao sair da faculdade, o policial não encontrou a moto que havia deixado neste estacionamento em frente à universidade. Lá existe a ocorrência e fiquei no aguardo. A moto não apareceu e a rotina de Humberto mudou completamente. É que ele sai do trabalho às seis da manhã e mora a 35 quilômetros da faculdade. Chegar até aqui às oito em ponto usando transporte público era praticamente impossível. Isso foi me abalando a minha estrutura, entendeu? E tive dificuldades e acabei que eu nem consegui concluir o curso. Nos dois casos, as vítimas recorreram à justiça. O hospital foi obrigado a indenizar a dentista em 11 mil reais por danos materiais. Já a faculdade, que também tentou se livrar do compromisso alegando que o estacionamento é público, teve de pagar 13 mil reais a Humberto. Longe dos tribunais é quase sempre assim. As empresas se negam a ressarcir o cliente, mas está no Código de Defesa do Consumidor. Tudo que acontece dentro de um estacionamento ligado a um comércio é sim responsabilidade da empresa. E não faz diferença se o serviço é pago ou de graça. A explicação é simples. Quem se beneficia do estacionamento para atrair clientes tem a obrigação de zelar pelo espaço, inclusive garantindo a segurança dos veículos. E não adianta dizer que a responsabilidade por qualquer dano é do cliente. Para a justiça, as mensagens impressas em tíquetes como esse não têm nenhum valor. E outro detalhe. A lei diz que a vítima deve ser ressarcida, mesmo que não tenha consumido nada na empresa. Por que você será tida como consumidora por equiparação? E o que é um consumidor por equiparação? É toda essa coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, expostas às relações de consumo. Mas e quando o assalto ocorre em uma empresa pública? O Estado também pode ser considerado o fornecedor de um serviço? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a resposta é sim. É também dessa forma que tem decidido a justiça em todo o país. Uma realidade que encorajou duas pessoas a denunciarem uma agência da Caixa Econômica Federal em Salvador. Os autores da ação disseram que foram surpreendidos por dois assaltantes num estacionamento que fica em frente ao banco. Armados, os bandidos levaram objetos pessoais e todo o dinheiro que seria depositado. 15 mil reais. Valor que havia sido arrecadado pela Casa Lotérica, onde as vítimas trabalham. No processo, elas alegaram que a Caixa não oferecia nenhuma segurança no local. Ela deveria ter tomado providências para deixar um vigilante armado ali no estacionamento para garantir a segurança, a incolumidade dos seus clientes. O seguro da Casa Lotérica pagou parte do dinheiro roubado. Já na justiça, a Caixa Econômica foi condenada a indenizar cada funcionário em 10 mil reais. O assalto, sem dúvida nenhuma, causou impacto psicológico na pessoa das vítimas. Um abalo de natureza psíquica. E esse abalo, esse impacto, esse sofrimento, essa dor é suscetível de indenização por danos morais. E mesmo quando o furto ou o assalto acontecem em um estacionamento que não tem relação com nenhuma empresa, a vítima pode ser ressarcida. Esse advogado explica que, dependendo da situação, o prejuízo pode ser cobrado da administração pública. O Estado, ele não é obrigado a colocar um policial em cada esquina. Então, se te furtarem o teu carro no estacionamento público, por exemplo, onde não incida uma relação ao consumirista, o Estado, em tese, ele não é obrigado a te indenizar por essa omissão. Agora, se naquela localidade já houver um alto índice de criminalidade, se o seu carro for furtado, incidirá, sim, o dever de indenizar por parte do Estado. Porque já era previsível que o seu carro seria furtado naquela localidade. Legenda por Sônia Ruberti